Presos no Rio de Janeiro, 18 suspeitos em uma operação contra a maior milícia da cidade. E a justiça manda soltar 137 pessoas presas em outra operação contra milicianos. Ex-policial civil é executado a tiros em São Paulo. Ricardo Scrumming foi expulso da corporação há mais de 10 anos. Defesa de Lula pede que processos sobre sítio em Atibaia e sede de instituto sejam retirados de Sérgio Moro. Golpista famoso por fingir que é herdeiro de uma companhia aérea volta a ser preso em Cuiabá. Marcelo Vip é acusado de fraudar documentos para conseguir progressão de pena. Um vídeo mostra prefeito recebendo propina de uma empresa que fodece merenda escolar no Pará. Uma pessoa lhe tem foto, dois, três, é, não foi? O Partido Ecológico Nacional desiste de eliminar em ação no Supremo contra a prisão em segunda instância. Na Espanha, a governadora renuncia depois da divulgação de um vídeo em que é suspeita de pultar cosméticos. Torcedores da Roma são presos na Inglaterra por tentativa de homicídio. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo investiga a execução de um ex-policial civil que levou 10 tiros na zona sul da cidade. Imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação do bandido. A justiça do Rio de Janeiro mandou soltar 137 suspeitos de fazer parte de uma milícia. Eles foram presos durante uma festa em um sítio na zona oeste da cidade. Vamos falar ao vivo com o repórter Fabiano Martinez. Boa noite, Fabiano. Os detentos já deixaram o complexo de Bangu? O homem foi preso hoje, horas depois de matar a mulher e a sogra dentro de casa em Porto Alegre, sendo que as filhas pequenas do casal dormiam no quarto no momento do crime. Foi a mãe do assassino quem chamou a polícia para prendê-lo na região metropolitana. E a seguir, o Tribunal de Justiça de São Paulo mantém pena de Elize Matsunaga por matar e esquartejar o marido. A falta da vacina BCG em clínicas e hospitais particulares faz com que os pais tenham de recorrer à rede pública. A gente volta já, já. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de Elize Matsunaga. O pedido de revisão da pena foi feito tanto pela defesa quanto pela acusação. 20 policiais militares foram mortos no Pará somente este ano. O Ministério Público pediu explicações ao governo e abriu um inquérito para apurar esses crimes. Hoje foram enterrados os corpos de um policial militar e também de um guarda civil que haviam desaparecido quando trabalhavam como seguranças de uma festa. Vamos para mais um dia de sol forte no centro-sul e muita chuva no nordeste. Entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, há 10 dias praticamente não chove. Os ventos empurram as frentes frias para o oceano e aí fica seco mesmo, o que se repete nos próximos dias, inclusive no feriado prolongado. A chuva retorna só depois do dia 1º de maio e com mais força nesta área colorida. Cuiabá vai aos 34 graus. Brasília fica nos 27. Porto Alegre e Santa Catarina. Rio e São Paulo chegam aos 30 graus. Na capital paulista, o calor continua. O que muda é que pode chover nos finais de tarde, mas sem grandes acúmulos. A justiça da Dinamarca condenou à prisão perpétua o homem acusado de assassinar uma jornalista dentro de um submarino que ele construiu. Em instantes, cidade do interior gaúcho tem 51 casos confirmados de toxoplasmose. Na Espanha, a governadora renuncia depois de ser acusada de faltar cosméticos. Você vai ver já já. A vacina que previne a tuberculose em recém-nascidos está em falta na rede privada e em muitos postos de saúde público somente há aplicação das doses uma vez por semana. O motivo é porque a produção da BCG no Brasil ficou suspensa por mais de um ano. A fabricante deve normalizar a venda da vacina somente no mês que vem. A Prefeitura de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pediu ajuda ao Ministério da Saúde para controlar um surto de toxoplasmose. Mais de 50 casos da doença já foram confirmados e uma mulher pode ter perdido o bebê por causa da doença. O governo federal anunciou 20 mil vagas para tratamento de dependentes químicos em comunidades terapêuticas. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Foram detidos hoje três menores suspeitos de matar um caminhoneiro durante uma tentativa de assalto no Rodoanel, em São Paulo, semana passada. Um adolescente de 15 anos confessou que deu o tiro que atingiu o caminhoneiro. Ele contou os detalhes do crime durante a reconstituição. Uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, derrubou a proibição do embarque de cargas vivas no Porto de Santos. Entidades ligadas à proteção dos animais querem o fim do transporte em todos os portos brasileiros. Seis pessoas foram presas hoje, acusadas de participar de um esquema que roubava créditos tributários de empresas com a ajuda de uma funcionária da Receita Federal. Mais de 300 milhões de reais foram desviados. A polícia desmontou hoje em Mato Grosso um esquema de fraudes para conceder progressão de pena a condenados pela justiça. Um dos presos é um golpista famoso que já fingiu até ser herdeiro de uma empresa aérea. A prefeitura de Bujaru disse que defende uma gestão correta e que vai colaborar com as investigações. A cidade gaúcha de Caxias do Sul não tem rio e muito menos mar. Mesmo assim, aparecia como endereço de 7 mil pescadores. A informação levou à descoberta de uma fraude e à prisão de um suspeito. Foram suspensas as aulas na creche invadida por um motorista embriagado em Chapecó, Santa Catarina. Duas crianças de 5 anos estão internadas em estado grave. O Partido Ecológico Nacional desistiu de pedir urgência ao Supremo Tribunal Federal na ação contra as prisões após a condenação em segunda instância. Vamos ao vivo até Brasília falar com a repórter Patrícia Vasconcelos. Boa noite, Patrícia. Esse pedido de desistência foi protocolado hoje no Supremo Tribunal Federal? Obrigada, Patrícia. A Procuradoria-Geral da República estuda recorrer da decisão da segunda turma do Supremo, que tirou do tribunal em Curitiba trechos das delações da Odebrecht sobre Lula. A defesa pede que o juiz Sérgio Moro envie o processo contra o ex-presidente à Justiça de São Paulo. Uma pesquisa Ibope encomendada pela Bande mostra empate técnico na disputa pelo governo do Estado de São Paulo. Veja agora os números. Em um discurso no Congresso americano, o presidente francês Emmanuel Macron pediu hoje para que os Estados Unidos não fechem as portas ao mundo. E o La Rocha? Um vídeo que mostra o suposto furto de dois cremes cosméticos num supermercado obrigou a presidente da região de Madri, na Espanha, a renunciar. O ex-assessor do presidente Michel Temer, Rodrigo da Rocha Loures, que ficou conhecido como o Homem da Mala, falou pela primeira vez sobre o episódio em que foi flagrado com meio milhão de reais recebidos da JBS. Vamos ao vivo até Brasília com o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. O que o ex-assessor do Rocha Loures disse então à Justiça? Obrigada, Daniel. Dois torcedores da Roma foram presos na Inglaterra, suspeitos de tentar matar um torcedor do Liverpool. A briga aconteceu minutos antes do jogo entre as duas equipes pela Liga dos Campeões. Pela Libertadores, o Santos venceu Estudiantes da Argentina e encaminhou a vaga para a próxima fase do torneio. Você assiste a programação do SBT em todas as plataformas digitais através do site www.usbt.com.br. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Tchau.